Chegando, pessoal, na Secretaria de Infraestrutura e Logística. Filma lá, Débora. A placa. Nós temos o secretário Sandro Alex, o delegado Tatiana, o Marcelo Tchardo, o Marciano. Vamos se apresentando aí, pessoal. Olha, todos os amigos do motociclismo aqui no Paraná, estou tendo a alegria de receber aqui os amigos em nome do governo Ratinho Júnior e aqui também ao lado do deputado Tito Barrichello. Estou aqui com o Wolverine, estou aqui com a delegada Tatiana, estou aqui com o Marciano dos Abutres, estou aqui com o Mindo, que é dos triciclos, estou aqui com o Diogo, que é o pessoal do Rider, que é do Freerider e estou aqui com o cabelo. Podia ser barba, mas é cabelo. E a gente está aqui recebendo eles, eles estão agradecendo o Ratinho Júnior pelo olhar ao motociclismo. Eles estão isentos nas concessões de pedágio do Paraná. São as motos, motonetas, triciclos e bicicletas motos. E isso vai fomentar muito o turismo, também vai trazer mais segurança, eles serão muito mais respeitados e vai acabar ajudando o Paraná a se desenvolver também com essa geração aqui que é apaixonada por motos. Então eu quero agradecer, muito obrigado, viu? Eu fico feliz aqui com a presença de vocês. Estamos aqui confirmando que os triciclistas também serão isentos nos lotes já assinados e isso deve se manter nos demais lotes da concessão pública aqui no Paraná. Vitória nossa aqui de todo mundo. Parabéns, gente. Estamos juntos e essa vitória nós vamos escolher. É isso aí pessoal, pedágio zero!